Estou com essa belezura de máquina aqui, sensacional, olha a configuração Olha o contato aqui para você que já queira ligar logo para adquirir Você que já queira mandar um whatsapp Vai assim, para você derrubar árvores Vai assim, para você roçar pasto e podar Vai assim, para você roçar um vassourão Vai assim, para você podar uma graminha Vai assim, para você fazer os reparos nela regular Vai assim, para você colocar ela no seu corpo, que ali é o cinto E aqui é a marca e as cilindradas dela Top de linha agora mesmo, para você ligar para mim Estou aguardando o seu contato aqui E estou aguardando você escrever também na minha rede social E receber as minhas notificações, vamos lá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, chega para cá